Fala pessoal, belezinha joinha? Vou começar com esse vídeo falando do domingo com seu carro imaginário, que legal! Mas liga o alarme direto aí que eu quero ver. Não funciona? Não dá contato. Não dá contato? Só a buzina que pega. Como é que é a buzina? Fica apertado pra ver. Ah, tá certo. A buzina tá boa, né? E a suspensão dele como é que tá? Ele dá cavalo de pau esse carro aí também? Por quê? Estraga o carro. Estraga, né? Estraga? Tá certo. E quanto tempo faz que você tem esse carro? Faz dois meses. Você não quer fazer rolo? Não quer trocar com aquele ali, ó? Olha lá. Quer trocar? Posso trocar? Encosta aí, dá uma olhada lá. Vê se compensa. Dá uma olhada lá, vê se dá pra trocar. É isso aqui, ó. É isso aqui. É. Só que não é novo, entendeu? É semi-novo. Não é novo igual o seu, não, mas... Não. É semi-novo. O seu é novo. O seu tem dois meses, você falou, né? Dois meses. Então, esse aqui deve ter uns quatro, cinco meses, ó. Olha por baixo dele, vê se tá bom. Tá bom. O que que cê acha? Dá pra trocar ou não dá? Hã? Não, eu... Segue nosso patrocinador. Aprenda a vender tucolete de uma forma correta. Ticolete, bosta um sabor da alegria. Leite compensado, nata guaiaba e o chocolate. Leite o quê? Leite compensado, nata guaiaba e chocolate. Voltar, não é não volta. Tem que ser trocado. O que que cê acha? Eu vou deixar de onde? Hã? Eu vou deixar de onde? Não entendi. Se for trocação, eu vou deixar de onde? Eu não sei, cê que sabe? Porque no posto, eu não confio mais não. Ih, rapaz, então... O seu tem seguro? Eu tenho. Tem seguro? Tem. Então tá certo, então. Esse aqui não tem seguro ainda. É, esse aí não tem seguro. É meio pergunte, ó. Mas eu quiser fazer seguro, Dani. Aí, é... Você não pode dar, ó. Ah, não, mas daí não, pô. Daí eu vou trocar e ainda vou ter que ajudar você a fazer seguro. Hã? O Anônimo. Como é que é o seu nome? Domingo. Domingo? Ah, é mesmo. Domingo. Você é de onde? Fricai. Fricai, tá certo. Então, Domingo, né? Quer trocar com o seu carro, pô, mas... Pra ajudar você a fazer seguro, já fica muito, né? Liga o motor do seu carro, eu quero ver se tá bom. Se o motor não tiver bom, daí não tem como, né, Domingo? Não, mas pera aí, pera aí, calma aí. Deixa eu ver como é que você liga aí, que eu quero ver se você tá ligando certinho. Liga o motor. O que que é isso aí? É o alarme? Deixa eu ver se não tá soltando fumaça. Pera aí. Acelera. Acelera forte. Não, parece que tá bom o motor. É 1.0, o que que é? É fraco. É 1.0 é fraco. Não é, né? Não é? Canta, pneu. Por causa da polícia, velho. Polícia é foda. Aquilo ali não é polícia, não. Aquilo ali é do banco. É do banco. O que que é? Polícia. Não, canta, pneu, eu quero ver se canta, pneu. Mas cuidado, canta, pneu, eu não... Aqui mesmo, só aqui só, pra nós ficarmos conversando. Não vai bater ninguém, não. É só cantar, mas pouco. O negócio é forte, hein, cara. Você mexeu no motor dele ou não? Hã? Hã? Não. Não mexeu nada? Eu não mexo. Putz, cara, parabéns, viu? Eu gostei do seu carro, mas... Você quer volta pra trocar lá, né? Aí não dá. Olha a moto. Eu vou encostar aí sem bater nele naquele velho gelado. Você vai encostar? Vou encostar sem bater nele. Eu duvido. Tem uns clientes, mas olha aqui, ó. Os dois. Hã? Eu enxergo pra estar pra todo lado. Você enxerga pra todo lado? Eu enxergo logo. Hã? Enxergo aqui, ó. Depois eu vou amassar ele. Ah, vai bater. Nossa, bicho. Eu duvido você vir com tudo aqui e encostar aqui sem bater. Mas vir com tudo, vir com tudo. Quando é velocidade. Ô, bicho. Você é bom motorista, hein? Puta merda. Deixa eu perguntar. Você tem carta? Tenho. Ah, então tá explicado, pô. Você dirige bem pra caramba. Só que não tá aqui, eu não brincai. Tá em São Paulo, né? Hã? Só que não tá aqui, mano. Só que não tá aqui. A carta não tá aqui? Não, não tá aqui. Tá onde? Tá em São Paulo. E você anda sem carta? Eu vou ligar pro cara. Ah, se a polícia pegar o seu cartão... Só que eu tô andando em escravo. Você sabe que se a polícia pegar... Eu não posso ir com esse carro em São Paulo. Por quê? Eu ando só aqui. A polícia, o senhor José, ele, o senhor Lira. O senhor manda só aqui. São Paulo, não. Ah. Não pode andar em São Paulo. Não pode? Mas esse carro você falou que é de Piracá e a placa é de Atibaia? Não, não tem nada. Ah, não tem problema? Não. Ah, então tá certo, então. A praia não é. A praia não é. Ó, você vê onde vem aquela praia? Vê a diferença daquela praia que é a sua ali? Mas aquela lá é de Piracá, ó. Então. Esse aqui é de Atibaia. Esse aqui só pode rodar em Atibaia, esse carro. Aí eu vou fazer a compra em São Paulo. Como é que eu faço? Pra mim pra São Paulo passeada aí. Você dá um louco a mim? Dá um louco. Dá um louco. Você vai com ela? Você tem algum... Não pode pro seu pai, né, Marca? Pera. Pera. Aí você vai com ela? Não, não tem nada. Ah, então tá certo. Aí o meu namorado fica com ciúme. Não, deve ele. Ele vai, ele é chato. Só que em cima não pode não. Vai embaixo se quiser. Aonde? Vai, vai só embaixo. Embaixo de onde? Do carro. E em cima? Em cima não pode. Em cima de onde? Do carro. Ele pode mais ir no carro. Ah. Não é muito. É, não é muito. É, não é muito. É, não é muito. Ai, meu namorado não vai deixar tocar o carro. Cê quer um tanque de... Cê precisa... Tá com gasolina cheia aí? Obrigado por assistir. Não deixa de fazer o titio feliz. Compartilhando essa bomba desse vídeo.